Eu tenho 30 e 40 junto e não tem mais, ainda vou fazer Tá, então de novo Oi gente, hoje eu tô com a sogra Oi meninas E nós vamos falar sobre o amor nos tempos de hoje, vem ver E vocês pararem de rosnar, né? Eu trouxe a Marisa porque ela tem quase 40 anos de casada E hoje as pessoas estão trocando de relacionamento que nem elas trocam de roupa, né? O primeiro defeito da pessoa já separa Aconteceu um pequeno probleminha já separa Então assim, eu acho que até a questão do casamento Tem muita gente casando mais pela ostentação da festa Do que pelo real sentido do amor Que eu acho que é estar juntos, celebrar o casamento Celebrar o relacionamento, né? O que tu acha disso, assim? Então, Betta, nos tempos modernos nós estamos muito mais Nós mulheres estamos muito mais exigentes, né? Nós estamos nos impondo, nós estamos querendo nossos direitos E a gente não aceita qualquer coisa Então, pra um casamento durar, tem que ter um equilíbrio Um ajuste de regras Eu falo que é um ajuste de regras E esse ajuste de regras nem sempre é bem-vindo pela parte dos homens Os homens ainda carregam uma genética muito machista Achando que nós mulheres é que temos que ceder a todos os caprichos deles Mas eu concordo também com o fato de que às vezes nós mulheres Muitas de nós A gente sonha com o príncipe encantado Que não existe Que não existe Então a gente cresce Eu, por exemplo, quando eu casei com o Bruno Eu tive um choque muito grande Porque eu achava que ia ser o conto de fadas O príncipe encantado Aquela coisa toda E a realidade, o dia a dia, mostrou que não é Antes de casar, né? Antes de casar Ver se aquela pessoa ali é o amor da vida, né? Se tem aquele sentimento E tem a flexibilidade Porque eu acho que a flexibilidade é o que ajuda os casais a se manterem Exatamente Parabéns Parabéns Dois machos Dois machos na vida real aqui Às vezes você não quer aquele defeito Mas você se separa e encontra outro que tem um defeito pior, né? Então assim, relevar um pouquinho mais Ter um pouquinho mais de flexibilidade Pra manter o casamento também Então, Betta E esses ajustes de você falar realmente o que você gosta e o que você não gosta Às vezes na época de namoro A gente não quer reclamar Como se fosse reclamar da pessoa E a gente vai relevando, vai relevando Aí quando casa, quer que conserta tudo aquilo que vinha relevando, sabe? Então eu acho que o namoro foi feito pra isso Pra ter todos esses ajustes Fazer um test drive no casamento É, pra ter todos esses ajustes É na época de namoro Se você já vê que não tá dando os ajustes Você já tá sabendo que casamento você vai enfrentar Eu namorei cinco anos Antes de casar com o papi Eu era daquele tempo que se namorava Se noivava Nossa, é porque ainda não tinha internet Assim, não tinha WhatsApp Exatamente Acho que foi isso Muitas pessoas falam pro meu marido Que não sabe como que ele me aguenta Ah, gente, mas é que o casal combina Normalmente os casais eles parecem que se completam, né? Mas uma coisa que eu não consigo entender E eu custo muito a entender isso São os casais que se casam por interesse O valor do amor tá muito distorcido nos tempos de hoje Então antigamente até se casava mais por amor Assim, nem tanto pela festa Hoje em dia os casais, a primeira coisa que eles pensam é na festa No vestido, né? E não em estar se preocupando com quem você vai casar Quanto tempo você vai ficar casado Isso é pra vida toda Eu recebo muita crítica no meu canal Pelo fato de eu ser evangélica E minhas filhas não serem casadas oficialmente ainda, sabe? E eu acho super ridículo isso Porque eu vejo nos dois casais Na Fabi e na Nina Eu vejo realmente que elas encontraram o par perfeito, sabe? Eu vejo Eu também vejo isso Eu vejo um amor incondicional Eu vejo eles trabalhando Eu vejo eles resolvendo as coisas da vida juntos Eu acho que vale mais a pena você ter um parceiro de vida assim Que às vezes, ah, não temos dinheiro pra casar Mas a gente tá junto A gente trocou uma aliança A gente fez a promessa de estar juntos Porque você tá casado com uma pessoa Não é que elas não queiram casar Elas querem casar É que casar tá caro Não é barato pra casar, né? Não é barato É uma decisão cara Então vai chegar a hora de cada um É, e se você tá com um parceiro A Fabi é um grande exemplo Tá anos com o Leandro Os dois se amam, é visível, né? Então vale mais a pena você ter um parceiro assim De vida Uma promessa de realmente Vamos construir uma vida juntos Do que você tá casando Sem o significado do amor, né? Sem ter certeza que é aquela pessoa Que você quer passar o resto da sua vida E ainda mais que você tá atraindo uma infelicidade pra você Porque vai passar os anos e Não adianta, né? História Então as pessoas elas estão trocando muito rápido De relacionamento Estão se casando muito rápido Então, mas eu acho assim, sabe Beto? Que parece que quando tá namorando Não quer enxergar É Porque já tem aquilo A pessoa já é aquilo, né? E aí vive aquele conto de fadas Que eu acho que a pessoa se cega porque quer E aí acaba achando que vai casar e vai mudar Eu acho que é isso, sabe? Porque você namora pra conhecer E hoje os namoros são tão mais liberais São tão mais íntimos Que dá pra você saber tudo o que a pessoa é Exatamente E hoje a gente ainda tem aquela coisa das redes sociais Que eu acho também que isso atrapalha um pouco o casamento Porque a pessoa tá com aquela pessoa Mas tá sempre buscando as outras opções Ah, se não der certo com fulano Eu vou lá tentar com ciclão E é tão ruim isso, gente Você tá com uma pessoa Mas já tá pensando Nossa, se não der certo Se não der certo eu tenho meu plano B Já casa pensando no... Se não der certo você para Se você já tá indo com o sentimento de que não vai dar certo Realmente não vai dar, né? E assim, eu tenho 40 anos de relacionamento com o meu marido E a gente realmente vive em paz, sabe? Eu acho que o mais importante é você viver em paz Em paz é tão bom ter um casamento maduro É tão bom ter um relacionamento maduro Onde a gente confia, onde a gente se completa E a gente vive realmente em paz Então, hoje em dia, eu não tenho muito com o papi De ter problemas com o casamento A gente tem problemas na empresa A gente tem problemas no trabalho A gente tem problemas financeiros A gente passa por várias... E vão enfrentando tudo isso juntos, né? E vamos enfrentando Mas nossos problemas de relacionamento mesmo São tão tranquilos São tão normais, assim Tipo, desliga esse Facebook E pra fazer durar, assim, Marisa Há 40 anos Porque, assim, é complicado, né? Surgem muitos problemas Eu acho que a gente é muito testado no meio do caminho Justamente pra ver E aí, vai aguentar? Vai superar? Então, eu não sei se eu tive a sorte De trabalhar junto com ele Muitas pessoas acham que isso é ruim Então, nossos... É que Deus falou Nossos problemas Sempre eram relacionados à empresa, sabe? E a gente sofria junto E a gente decidia junto E a gente chorava junto E a gente orava junto Então, a gente tinha muitos problemas empresariais A gente sempre teve muitos problemas empresariais Que eu acho que não dava tempo Da gente ter problema pessoal, sabe? E aquilo que você falou, né? Que horror, né? Nossa, o meu marido e o dela Que são pai e vira Eles são muito bonzinhos São A gente pode reclamar de milhões de defeitos Mas a gente teve muita sorte Então, acho que isso ajudou também, né? Eles são muito bonzinhos Porque se eu pegasse um da pá virada igual a mim Não ia dar, né? Deus sabe o que faz Deus une os casais certinho, né? Eu falo várias coisas pro papi Que eu não gosto Que eu não tô achando legal E o casal tem que saber flexibilizar Ouvir, né? Ouvir porque às vezes tem gente Que não gosta de ouvir crítica, né? Tem gente que não sabe Que não aceita Mas essa pessoa que não ouve crítica Ela também não ouve quando namora Entendeu? Então você se cegar Você namora com um cara mulherengo Você já tá vendo que ele é mulherengo Você acha que vai casar e vai parar? Não dá E aí, resumindo uma frase O casamento vale a pena? Gente, eu sou muito feliz casada Eu repetiria todos os meus passos Toda a minha vida eu faria de novo Eu sou muito feliz casada Eu tenho uma vida super tranquila Emocionalmente falando E eu repetiria de novo isso na minha vida Porque eu gosto mesmo de ser casada Mas eu acho que isso Eu acho que o casamento é a construção da família Quando tu dá aquele passinho pra frente As pessoas hoje estão desconstruindo muito essa visão do casamento Estão achando que é só festa E vale mais a pena você ter um namoro Com uma pessoa bacana Do que você já pular pro casamento Sem ter certeza que é aquela pessoa Que vai dar certo Porque senão você vai estar pulando de parceiro em parceiro Não vai dar certo Então assim Antes de sair casando Porque todo mundo me perguntar Qual que é a hora certa de casar Será que eu tô casando com a pessoa certa? Aí é o coração que tem que dizer, né? Marisa Ainda ama aquela pessoa Com todos os defeitos dela? Vou aceitar todos os defeitos, gente Porque não muda As pessoas não mudam Elas evoluem Mas não mudam Não é porque você quer Que elas mudem Que elas não mudam Entendeu? Então é isso, gente Assim, ó Adorei Continuo Falar aqui pra vocês A minha experiência Adorei Comentar aqui com vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não deixem de se inscrever No canal da Marisa E no meu caso Vocês ainda não sejam inscritos A Betta vai deixar aqui embaixo Na descrição Obrigada por ter vindo, sogrinha Tchau, gente Tchau Legenda Adriana Zanotto